Hoje, finalmente, vou mostrar quem é o maior counter do Shiro. Que mais vai parar o Shiro de todos, porque o Shiro não vai conseguir clicar. Cara, pode isso não parecer, mas é a Komatsu. Você vai entender o porquê que é a Komatsu. Olha aqui. Logo você vai entender porquê é a Komatsu, cara. Logo você vai entender porquê. Porquê é a Komatsu para o Shiro. Você vai entender, cara. Logo você vai entender. Pega a Komatsu. Você vai entender porquê que ela para o Shiro. Logo você vai entender. Cadê? Deixa eu só tirar a habilidade. Olha. Tá vendo? Deixa eu aumentar o nível para vocês verem os ataques. Senão nunca vai ver. Que os ataques são. Aqui, olha. Aqui, olha. Olha aqui. Tá entendendo? Tá entendendo o porquê? Que a Komatsu para ele. Olha lá. Entendeu? O que acontece? O Shiro não vai ficar pulando de um lado para o outro. A Komatsu deixa a mina nos lugares. Entendeu? O Shiro não vai prestar atenção nos lugares. A Komatsu vai ficar jogando as minas. Entendeu? Ninguém percebeu isso. Mas eu percebi, olha. As minas da Komatsu vai ficar marcando o lugar do mesmo jeito que o Shiro faz. Olha. Tá vendo? Essas nozesinhas aqui, olha. Ela vai ficar deixando essas nozes. O Shiro querendo ou não, ele vai pisar. Entendeu? Sem falar que ela joga a ult nele assim, de longe. Sem precisar entrar na zona. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ela joga sem precisar entrar na... Olha lá. Tá vendo? Isso acaba com ele, olha. Tá vendo? Ah, mas se ele pular perto de vocês... Não tem problema. Se ele pular perto de vocês, você faz a 1 e você fica atacando nós, olha. Você explode, você dá muito dano com esse aqui, olha. O alcance da Komatsu é muito grande, entendeu? Não parece, mas essa desceu o maior counter que ele tem. Ó. Ela fica deixando mina. Uma hora, querendo ou não. Não importa o Shiro ter, ele vai pisar. Entendeu? Querendo ou não, ele vai pisar. Ó. Você não precisa ir na onde que ele tá na torre. Você pode jogar a ult nele, ó. Entendeu? Ó. Entendeu? Aí ele vai vir aqui, ó. Vamos dizer que o Shiro teletransporte... Mesmo que ele não queira, ele vai encostar nesse aqui. Porque ele vai esquecer, ele vai se preocupar com a torre dele. Querendo ou não, ele vai encostar aqui, mano. Querendo ou não, ele vai encostar. Porque ele vai ficar tão rápido que uma hora ele vai pisar. Querendo ou não, ele pisa aqui. Eu tô falando sério. Mesmo que o cara não queira, ele vai pisar na mina. Olha o tanto de dano que ela dá. Ela dá... Nossa! 20... Mas 56% do HP perdido, Alves. Isso acaba com o Shiro. Olha lá. Olha lá. Eu não falei? Não parece, mas essa esquila countera ele. Ah, e se o Shiro pular em cima de mim? Simples. Não, aliado não é inimigo. Sobe no aliado. Aí você escapa dele. E se não tiver aliado? É só você fazer isso aqui, ó. Nossa, essa descer dá muito dano. Ela faz a mesma coisa que o Shiro faz. Ela fica marcando território, tá vendo? É, finalmente de achar alguém que pare esse merdito, velho. Não parece mais... Olha lá. Olha lá. Tá entendendo, né? Tá entendendo o que eu tô falando, né? Olha aqui, ó. As minas. Olha a trilha das minas. Você tá entendendo? Olha lá. Tá vendo? Ele tocou, ó. Tá vendo? A Komatsu para ele, ó. Pega a Komatsu. Se você acha esse cara irritante, é só pegar a Komatsu. Aí a Komatsu vai ser uma irritação pra ele. Se ele tentar até transportar pra cima de você, as suas minas vai marcar ele do mesmo jeito que ele marca você. Olha lá. É só você ficar jogando uma trilha de mina. Entendeu? Você guarda as três minas e fica jogando. Não se preocupa. Não recarrega rápido esse negócio dela aí. Nossa de dano! Vem. Vem. Olha lá. Você viu? Você viu? Você viu? Vocês viram, né? Mesmo que ele é teletransporte, a mina da Komatsu vai explodir nele. Entendeu? Porque ele tocou na mina. E sim. Finalmente vocês encontraram alguém que pare esse cara irritante. Sem falar que a Komatsu não vai levar só os tiros, né? Ela pode levar todo mundo com os ataques dela. Principalmente com a 1, né? Ah, e se todo mundo me focar? Simples. Você faz a 1 e você mata todo mundo? Leva os minas aqui. Vem. 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 Vem aqui, vem. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? É só pra mostrar. Por isso que eu tô usando o negócio infinito aqui. Nossa, dá bastante dano, hein? Essa DCzinha aqui. Eu não sabia jogar com ela, não. Agora entendi como é que eu jogo com ela. Gostei. Aí, cara. Vocês pensaram que não achar o maior counter do Shira? Acharam. Essa aqui, ó. Mesmo que ele teletransporte, se você tacar a mina lá, ele vai levar o dano absurdo. Então não muda nada ele teletransportar. Sem falar que você vai ficar marcando as trilhas com mina. Ele querendo ou não, ele vai pisar uma hora na mina. E mesmo que ele não pise na mina, só tem a ult, tem só um pra acertar ele. Olha lá, tá vendo? A máquina. E aí, cara. 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 Pelo que me parece, descobrimos quem que para essa merda. Na cagada, descobri agora. Agora que eu lembrei da com o Max, eu já descobri que é o maior counter na hora. E aí, cara. Vocês viram que mesmo ele teletransportando, ele levou o dano, né? Vocês viram, né? Por causa que se marcou ele, ele vai levar o dano. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Ah, você entendeu, né? O ponto fraco dele são minas, entendeu? Ele pode teletransportar o quanto for, mas ele vai continuar no chão, entendeu? Ele pode teletransportar o tiro, mas ele vai continuar no chão, entenderam? E se ele tentar chegar perto de você, já sabe, você tem a 1, o som a 1 é muito rápido, você dá bastante, você tem muito alcance, entendeu? Aqui, deixa eu mostrar um, senão você não vai entender. Vamos ver que o Chico está tentando chegar perto de mim, deixa eu ver as minas aqui. São minas, olha lá. Se ele tentar chegar perto de mim, olha lá. Olha lá, tá vendo? Acharam que não ia encontrar o counter dele. Errado. Nós acabamos de descobrir. Na cagada do disco do campo. Ele não precisa entrar na torre para atacar ele, você entendeu? Ela joga ult nele daqui, de longe, tá vendo? Ela mata ele na torre, entendeu? Ela não precisa chegar perto dele. Quer mostrar? Olha aqui, olha. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Você mata o Chiro, mano. Finalmente, ó. Finalmente, eles acharam que ganham que para o Chiro. Pega com o Matos. Ó, o Chiro tá irritante, pega com o Matos. Tem muita gente focando, pega com o Matos. Sim. Simples. Simples. E só.